Você já sofreu bullying? Bem, eu já sofri bullying, sim. Eu acho que quase todo mundo já sofreu bullying, né? Tanto diretamente ou diretamente, alguém já sofreu algum bullying. Na infância eu sofri um bullying, e por conta desse bullying eu senti, tipo, muito exposto na escola, né? Sim. O que o senhor sentiu? Ah, eu me senti impotente, assim. Não sabia muito bem o que fazer. A direção também não sabia muito bem o que fazer. E aí eu comecei, eu parei de frequentar a escola, assim, durante um tempo, e acabei tendo que ir pra outra escola, assim. Porque quando uma pessoa faz bullying com alguém, outras pessoas ouvem aquilo, e também começam a praticar o mesmo ato, por falta de consciência, né? E depois que eu sofri tal bullying, eu comecei a não querer ir mais pra escola. Porque eu achava que se eu não fosse pra escola, eu não ia sofrer, e o local mais seguro pra eu ficar seria em casa. Ah, sim, já. Bastante no ensino médio, ensino fundamental também. Sim. Mas como você se sentiu ao sofrer esse bullying? Ah, era um pouco desconfortável, porque eu não tinha vontade de ir pra escola. Tipo, era muito chato. Você ficou vivendo em um ambiente com as vezes as pessoas que te enchiam o saco o tempo todo. Era um negócio muito desconfortante. e os professores tentavam ajudar, mas mais atrapalhavam que ajudavam, então eles não sabiam qual o procedimento correto a ser tomada perante a situação. Eu acho que o corpo escolar como um todo, tanto o aluno, os professores, e também a direção, aprofundar mais no assunto. Porque eu acho que consciência sobre o que é o bullying, todo mundo tem ali dentro da escola. Eu acho que as escolas deveriam começar a fazer acompanhamento com psicólogos, com os alunos, pra começar a mostrar uma ideia do quanto isso é ruim, porque não adianta nada chegar e dar uma palestra e falar o quão errado é isso, sendo que vai ter muita gente que não vai ligar pra isso. Eu acho que é um trabalho bem complicado, porque somente jovens que estão se mudando ainda, então você tem que ter um certo acompanhamento diário, desde pequeno até ela for crescendo, pra mostrar que isso é errado. A gente trabalha na escola com projetos. Então, por exemplo, numa sala de aula, a gente faz um trabalho em grupo, e aos poucos a gente vai tentando trazer, e vai conseguindo na verdade, a gente traz um grupo e percebe o que está acontecendo ali. Então, o que a gente faz? A gente monta esses grupos, e aos poucos a gente vai fazendo com que eles interajam. Nessa interatividade, aquela coisa que era uma brincadeira maldosa, acaba virando uma brincadeira leve, e de uma brincadeira leve acaba deixando de ser brincadeira. Eles acabam entendendo que não deve ser feito esse bullying. E aí E aí E aí E aí